Tu Mera Coina 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 Ronald Tu Mera Coina Mohamos Tu meira coisa não há, porque me quixas lágrimas Tu dhôdei dheira e dheira, se lheira Tu dhôdei dheira e dheira Eu nunca vei te rei, nunca vei te rei Tujo é feliz, eu sempre vou te ver Eu sempre vou te ver Eu nunca vei te rei 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 Meu trabalho, tu me fez Eu nunca vei Eu nunca vei A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL